O corpo da atriz Odete Lara foi cremado na tarde desta quinta-feira no cemitério Luterano, aqui em Nova Friburgo. Foi na cidade que a atriz se isolou após abandonar a carreira, em pleno auge, para se dedicar ao budismo. Há três meses, com problemas de saúde ligados à depressão, a atriz foi para uma casa de repouso no Rio e infartou na manhã da última quarta-feira, aos 85 anos de idade. O velório aconteceu até a tarde da última quarta-feira no Parque Lage, na zona sul do Rio. Odete Lara participou de quase 40 filmes e chegou a dividir palco cantando com Vinícius de Moraes e Chico Buarque.